Muito bom dia, eu sou Henrique Martins e está começando Hora H, o seu reality de competição culinária diretamente do supermercado Covabra de Limeira. E nós já vamos conhecer os nossos participantes deste domingão. Roda aí! Hora H, com Henrique Martins. Oferecimento Produtos Renata Supermercados Covabra Grupo Benassi E eu já estou nos corredores do Covabra para sair na captura dos nossos participantes deste programa. Vem comigo! Vamos ver essa família aqui. Tudo bem? Como é que você chama? Luciana Luciana, são seus filhos? Como é que vocês chamam? Matheus e Luiz E Luiz. Olha, esse carrinho está bonito já, você está com a listinha na mão. O que que sai aqui? Está dando água na boca, hein? Sem se falar. O que que sai aqui? Ah, eu acho que eu sei fazer um pouquinho de lasanha só. Bora fazer uma lasanha aqui. Vai? Pode fazer. Bora. Então, acompanhe comigo. Meu nome é Luciana Melo, tenho 44 anos, sou doméstica e moro em Limeira. Bora para mais uma participante. Olha, não tem vaso nesse carrinho, mas tem um pé de alface muito bonito. Como é que você chama? De Luiz. De Luiz. Você está começando as suas compras, mas eu acho que dá para sair um bom prato aqui. Bora cozinhar no Covabra para o programa ORAH? Vai, vamos. Bora. Ó, de primeiro. O que que dá para fazer aqui? É, estrogonofe de linguiça, um arroz branco, uma salada. Salada vai ser uma saladona. Olha que pé bonito aqui, hein? Muito bem. Estrogonofe de linguiça. Deu água na boca. Será que vai ficar bom? Ah, é bom. É bom? Acompanhe comigo. Meu nome é Deloísa de Oliveira, eu tenho 22 anos, trabalho como operadora de caixa e moro aqui em Limeira. E aí, para quem você está torcendo? Para D ou para Lu? Marca aí, tira uma foto, posta no Instagram e não deixe de me marcar. Arroba Henrique Martim, ponto oficial, eu quero saber. Que comece a batalha e que tenhamos comida boa nessas panelas. É, não gosto de cozinhar, porém, tenho um prato que eu gosto muito de fazer, né? Quando faço para minhas famílias e tal, que é o que eu vou fazer hoje, que é uma lasanha de merluza. Então, eu acredito que eu vou ganhar por causa disso. Eu vou firme e confio no meu prato. Nunca participei de nenhum programa de televisão. Eu acredito que vai ser bem legal. Um desafio. Eu nunca cozinhei sob pressão. E quando cozinho, é tranquilo. Tanto é que eu faço só a coisinha básica mesmo, arroz e feijão. Eu até gosto de cozinhar, mas eu cozinho bem pouco por morar sozinha. Mas, às vezes, dá uns cinco minutos e eu faço alguma coisa assim. Eu nunca participei de nenhum programa. Essa vai ser a primeira vez. Estou um pouco ansiosa e nervosa. Eu nunca cozinhei sob pressão. Vai ser a primeira vez também. E na minha casa, eu costumo cozinhar com o som ligado, sossegada, sozinha. Vai ser tenso. Vai ser um olho no cronômetro e um olho no fogão. E eu já estou com as nossas participantes deste domingão, deste lado, Adê. Seja muito bem-vinda, Adê. Obrigada. A mão está mais ou menos gelada. Está morda. Estou nervosa. Está nervosa? Vou. O que você vai fazer, Adê? Eu vou fazer um arroz branco, um estrogonofe de linguiça. Estrogonofe de linguiça. Você inventou isso, é? É. Minha família faz. Minha mãe, minha avó e minha tia. Você aprendeu com elas? Sim. Será que você vai acertar? Espero. E vai ter o quê? Um estrogonofe de linguiça. O arroz branco. Arroz branco. E uma salada. Vamos ver, hein? Quero só ver, Adê. E deste lado, a Luciana. Seja bem-vinda. Está com a mão morna também, viu? Está nervosa, Luciana? Um pouco. Um pouco. O que você vai cozinhar, Luciana? Eu vou fazer uma lasanha de merluza. Hoje é o dia das coisas diferentes, hein? Lembrando que vocês terão 45 minutos para cozinhar. Só podem utilizar os produtos dos carrinhos de vocês, os nossos temperos, produtos Renata, produtos de qualidade. Estão preparadas? Sim. Posso dar largada? Pode. Valendo 45 minutos. Manda bala. Sem decoração. Estou até triste, viu? Não tem um vasinho aqui, um vasinho ali. Não tem nada. Eu estou achando o ambiente muito sem decoração. Quando eu olhei para minha adversária, eu percebi que ela tinha cara de cozinheira. Porém, eu tenho fé no meu prato. Foi eu que inventei e é maravilhoso. Eu creio que vou ganhar. Olha, quando eu vi minha adversária, confesso que eu falei, vai ser difícil. Porque ela aparentava ter mais experiência na cozinha. E por fazer um bom tempo que eu não cozinho por morar sozinha, então eu fiquei meio com medo. Mas, vamos lá. Olha, 5 minutos já foram. E nada aqui nesta cozinha. Estou preocupado. Quer participar do Hora H? Basta vir no supermercado Covabra de Limeira. Por volta das 17 horas, eu posso te convidar para participar do programa mais divertido do nosso Domingão. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos rapidinho. Aproveita, faz aí uns stories no seu Instagram e me marca, arroba henriquemartim.oficial. Tira uma foto aí me assistindo. Eu volto já. O melhor do dia a dia é no Covabra, é no Covabra. Sentir-se bem com a família é no Covabra, é no Covabra. Atendimento especial que você vai amar. Preço baixo, qualidade em um só lugar. Tudo do melhor você vai encontrar. Aqui no Covabra pode vir, é só levar. Se o que vale é estar bem, pode vir. Está tudo pronto no Covabra. É bem estar, é cada encontro. Qualidade em copos descartáveis é com a Belo Copo. Elaborados com matéria-prima de primeira qualidade, a Belo Copo conta com a garantia de mais de 20 anos do Grupo Isoforma. Além disso, os produtos Belo Copo passam por um rigoroso controle de qualidade, garantindo a você uma experiência perfeita em sua festa, no trabalho e em bares e restaurantes pelo Brasil. Belo Copo, qualidade e respeito ao consumidor. Informações de venda, www.belocopo.com.br Muito bem, você está assistindo o Hora H, está legal, né? Eu estou esperando agora você tirar uma selfie aí no intervalo e postar nas suas redes sociais, me marcando, arroba henriquemartim.oficial. Eu quero ver, hein? Nós estamos no Hora H! Hora H volta já! Você sabe o que a Liguebrim faz de melhor? Facilitar a sua vida. Porque você já tem muito com o que se preocupar. Conheça as soluções Liguebrim para o dia a dia da sua casa. E descubra que a vida é mais simples do que você imagina. Peça Liguebrim nos supermercados e lojas de utilidades. O Hora H está de volta e eu estou aqui com dois campineiros. Eles vão decidir quem vence o programa de hoje. Será a Lu, que está fazendo uma lasanha de merluza. Será que é isso? É uma lasanha de merluza. E do outro lado nós temos a D, que está fazendo um estrogonofe de linguiça. Diferente hoje, hein? Você pode utilizar as nossas dicas deste domingo para o teu almoço aí. Mas para não deixar o almoço ir para o brejo, nós temos aqui o chefe Caio. Seja muito bem-vindo, chefe. Obrigado, prazer. Olha, a tua missão não vai ser fácil hoje, hein? Está difícil, né? Porque a coisa aqui está preocupante, hein? Está preocupante. Mas, chefe, você trabalha com consultoria nos restaurantes, vem de família de panificadores. Como é que é isso? É, na verdade, a minha paixão pela culinária despertou desde pequeno com a minha avó. Fui me profissionalizar, correr atrás. A família já traz essa tradução de panificação, já quinta geração, nós estamos nesse... Em Campinas mesmo? Em Campinas mesmo. O padrão ia chamar Massa Pura, está na família já há mais de 40 anos. Mais de 40 anos? Mais de 40 anos. Que legal. E agora a gente está prestando consultoria... Para diversos restaurantes. Todo mundo que quer começar um negócio, que já tem, que está com dificuldade... Chama o chefe Caio. Chama que a gente resolve. Muito bem. E vem aí, né? O início ano novo, vida nova e bar novo para Campinas. Bar novo para Campinas. Bar Chico Toicinha, é isso? O que vai ter lá no Chico Toicinha? Projeto totalmente novo, negócio completamente diferente do que já existe em Campinas. Uma culinária específica de carne de porco. Só porco? Não, vai ter... Vai agradar todo mundo, mas... Pelo amor de Deus, hein, chefe? Fiquei sabendo que você adora bacon. Adoro bacon. Bacon é vida, né? Mas bacon realmente é vida. É vida. Bacon tem até... Colocado no braço bacon. É um dos ingredientes principais da cozinha. É brincadeira. Mas eu como um... A única coisa de porco que eu como é uma linguiça e o toicinho. É aquele... Torresmo? O torresminho, por uruquinha. Quem não gosta... Mas eu não gosto daquela carninha lá, né? Só a parte branca. Só a parte seca que eu gosto. É por uruca. Por uruca mesmo. Mas... Fazer o quê, né? Pode ir no Chico 2, sim, que nós vamos agradar o seu nome. Nós vamos lá. Suas redes sociais. Arroba Caio L. Mazone e... Arroba chefe Caio Mazone. Muito bem. E pra ajudar o nosso chefe aqui, nós temos a Júlia Astolfo, que também é campineira, é atriz... E vem lá do programa Bia na TV. Na semana passada, a Bia teve aqui com a gente. Sim, fiquei sabendo. E hoje você está aqui. Muito bem. Como? Mas você... Engenheira? Engenheira? Pois é, não está entendendo. É uma atriz, há mais de 10 anos, virando engenheira. Radialista. Também. Jornalista. Cantora. Canta também? Canta um pouquinho. Eu quero ver se você vai cantar hoje, hein? Então, é... Isso é tudo, né? De tudo um pouco a gente sabe fazer, viu? Muito bem. E como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Encontra como julia.astolfo, só que ao invés de F é com PH. PH. Muito bem. Chega de conversa, vamos botar o terror nessa cozinha. Vamos lá, chefe. Vamos lá, Júlia. Vamos lá. Como é que está aí, Lu? Indo. Está indo? Está indo. Vai dar tempo, Lu? Vai, vai. Vai? Vai. Não sei não, não estou sentindo firmeza nesse vai. Vai. E aí, Dê, vai dar tempo? Vai, tem que dar. Chefe, dá uma olhada se não... Atropelou a... A D atropelou a linguiça. Porque, olha lá, as duas estão bem ali. Aqui ela está deformada. Tem uma que está meio... Ela ficou rebelde, que é essa. Mas tem sentido ela ter tirado a pele da linguiça, né? É, fez certo? É porque depois eu vou amassar. Ela vai desmanchar a linguiça para fazer o estrogonofe dela. Muito bem. Ah, começou bem. Começou bem. A ideia já foi... Bem executada. Closível, já foi bem executada. E o que ela está fazendo? Ali é o... Arroz. Arroz. Isso. Olha o tempo, hein? Como é que está o tempo ali? 32 minutos. E o que você fez aqui, Lu? Então, aqui eu só fiz o molho. Aqui é só o molho? Não, é a cebolinha, o alhinho. Lu, não vai dar tempo, hein? Não vai dar sim. Vai? Nossa. Gordinho da produção, traz meu segredinho de hoje, que eu estou bonzinho. Eu estou... Olha, está cheiroso esse molho, hein? Está bom. Gostei. Está bem cheiroso, viu? Parabéns. Gostei mesmo, hein? Olha, como eu estou preocupado com o tempo, eu quero dar mais... Quero acrescentar 3 minutos para vocês, para não correr risco de faltar. Então, olha lá. Vocês têm 31, né? Eu vou colocar mais 3. E basta... Hoje eu estou bonzinho. Eu vou revelar todo o programa, eu revelo um segredo meu. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Todo o programa eu revelo um segredo. O segredo de hoje é saborear. Isso... Ô, Lu e Dê, eu como aos domingos, todo domingo de manhã, antes de assistir o programa, eu como um giló, meio giló, e aí eu vou compartilhar com vocês essa minha alegria de comer um gilózinho. E mais, eu vou dar 3 minutos a mais para quem topar comer o meu giló. 3 minutos faz muita diferença. Chefe, é bom ou não é, chefe? 3 minutos é muito tempo. Eu acho que vale a pena. Júlia. No final faz diferença. Faz a diferença. Pô, é só meio gilózinho, né? O que é um gilózinho? Quem vai querer o giló do Henrique? Eu. É pra mordir. Não quero. Você come goiaba? Não. Não, não come goiaba? Maçã? É dar uma mordida que nem maçã e saborear. Ai, Deus. O giló do Henrique tá na mão, 3 minutos para quem quiser. Nunca nem comi giló. Economiza, não. Ai, que delícia. Não é mordidinha fraca, não. Você não come maçã desse jeito. É bom, não é? É bom ou não é, Lu? Mas tá lindo. É bom? Dê. Ótimo. Ótimo, né? Gostou do giló do Henrique? É bom, né? É sempre a secreta da manhã do Henrique. Hoje o giló, hoje foi dia de giló. Eu dei uma folga pra cebola e pro alho e hoje eu estreei com o giló do Henrique. Será que é gostoso um gilózinho? Meio giló pra cada uma pra acrescentar 3 minutos. Vamos ver? Olha, eu gosto de giló. Mas cru não é bom, não. Mas eu gosto. Pra ganhar os minutos, tá ótimo. Queria ter mais, né? A sensação, pra quem gosta, não é tão ruim. Não é tão ruim. Mas também é bom. Eu comia o giló e pra dar mais tempo eu comeria qualquer outra coisa. Uma cebola, um alho, qualquer coisa que me desse eu comeria. Vamos lá, D. Pinga, cachaça e água ardente são a mesma coisa? Ah, essa eu sei. Você sabe? Eu sei. É? Porque meu pai adora fazer essas cachaças. Ele gosta? Ele gosta. É? É. Você gosta de cachaça também, chefe? Pouquinho, só. Pouquinho. É só pra abrir o apetite? Só pra abrir o apetite. Uma lá garrafa, abre o apetite. Não, não. Eu não bebo, mas meu pai faz. Você acha que é? Eu acho que sim, não sei. Não é a mesma coisa. Não é? Não, claro que não. Júlia, qual é a diferença? Olha, diferença eu não sei dizer, mas são coisas diferentes porque ele, todo mundo fala assim, Miguel, me traz a sua pinga ali. Não. Não é pinga, é cachaça. Cachaça. Vamos ver então. Vamos. O gordinho me responde. Vamos lá, gordinho da produção. Essas três iguarias da gastronomia, apesar de confundidas com a mesma bebida, são diferentes. São mesmo? Aguardente é um destilado de alto teor alcoólico que pode derivar de diversos alimentos, como cereais, frutas, raízes, cana-de-açúcar e etc. Já a cachaça é uma bebida também destilada, feita da borra ou melado de cana-de-açúcar. Por último, a pinga é elaborada à base de garapa e caldo de cana fermentado. Agora, qual é a diferença de garapa e caldo de cana, hein? E agora, hein? Chefe, deixa essa pra você. Pra mim era tudo a mesma coisa. Vou tomar uma garapa, vou tomar um caldo de cana. Qual é a diferença? É uma coisa, não é? Ela deu sangue na cozinha, cortou o dedo, tá nervosa. Mas a nossa equipe rápida fez um curativo na nossa querida Dê e vamos ver se vai sair alguma comida com sangue e tudo. Quase que vai um dedo, meu Deus do céu. Quase que chama o Samu, hein? Hoje eu literalmente dei sangue na cozinha. Quase o dedo foi parar dentro da panela. Mas eu coloquei um curativinho e vamos seguir em frente. Bom, estou um pouco preocupada nesse momento, porque eu esqueci do ingrediente essencial, que é o requeijão. E o requeijão, ele ia dar uma consistência mais no molho. Então acredito eu que ele vai ficar um pouquinho chapadinho. Luciana, cadê o requeijão, Luciana? Você precisa de um remedinho pra amnésia. Então vai. Ajuda, ajuda. Uma ajuda aqui, uma ajuda aqui, outra ajuda lá. Vai. Meu Deus. Foi? É. Senhor, meu Deus. Ah, vai ser minha pasta bom. Você não sabe nem que gosto tem. Hoje a vaca foi pro brejo, hein? Ou foi pra sopa? Vai. Vai. Tem que deixar bonitinho. Tava na batata palha e mexer o verde por cima aí, boa. Não dá tempo a salada. Não tem nada, hein? Meu senhor. Nossa, você tá gostando aqui, ó. Meu senhor, Dê. Isso vai matar. Se tem um hipertenso aí, como é que vai ficar? Se colocou um quilo de sal. Vamos ver branco mesmo, né? Pronto. Quer pôr na salada? Não, pôr só pra dar uma vez. Melhor desistir dessa salada. Pior. Ai, gente. Pera de mão, a gente. Cadê o azeite? Aí. Aí. Vamos tentar deixar mais bonitinho esse arroz. Agora pode não, não pode. Pode, não pode. Tá entregue? Tá bom. Ótimo. Tá entregue aqui? Tá entregue também? Ah, a salada... Muito bem. Olha, depois de muito sufoco, tá aqui. Um estrogonofe de linguiça, uma lasanha de merluza. Merluza. Será que tá bom? Tem um liso de provar. Depois do intervalo, eles vão provar, porque eu não sei. Eu acho que eu vou fugir daqui, que eu tô meio preocupado. É rapidinho, não saia daí. O melhor do dia a dia é no Covabra, é no Covabra. Sentir-se bem com a família é no Covabra, é no Covabra. Atendimento especial que você vai amar. Preço baixo, qualidade, em um só lugar. Tudo do melhor, você vai encontrar. Aqui no Covabra pode vir, é só levar. Se o que vale é estar bem, pode vir. Tá tudo pronto no Covabra. É bem-estar, é cada encontro. Tá curtindo o ORAH, né? Quer participar do nosso programa? Me manda um direct agora, arroba henriquemartim.oficial, que eu vou te explicar como participar do ORAH. Ah, tem também as redes sociais do ORAH. Arroba ORAH SBT e também ORAH SBT no YouTube. A Corplastique é um dos líderes na fabricação de tubos e conexões em PVC e polietileno do país. Com mais de 25 anos de atuação, a empresa realiza investimentos contínuos e possui capacidade de atender todo o território brasileiro. A Corplastique é a parceira ideal para concessionárias de saneamento, mercado agrícola, construtoras e empreiteiras, distribuidores, atacadistas e revendas de material de construção. Corplastique, soluções em tubos e conexões. Quem conhece, sabe de Cor. Na Boxster, você encontra combustível de qualidade e performance testado periodicamente. Troca de óleo, box oil, atendimento cordial. E toda a conveniência da Blue Point. Boxster, combustível que leva você. Estamos de volta com o Hora H para aquele momento que é o melhor desse programa. Aquele momento que a gente vai saborear. Vamos ver? Mas antes disso, eu tenho um recado especial para vocês. Roda aí. Olha, pessoal, eu tenho recebido vários pequenos empreendedores aqui no programa. E eu fui em busca de algo para facilitar a vida desses comerciantes a venderem mais e melhor. E a dica de hoje é a Samap. Porque quem aceita cartão, vende muito mais. E se você pensa que é caro ter uma maquininha, a Samap veio para acabar com isso. A partir de R$ 12,4,90, você passa a aceitar cartões e a vender muito mais. É isso mesmo, sem asterisco nem letrinha miúda. Com a Samap, é realidade. E você já recebe a sua venda no dia seguinte, no banco que preferia. Acesse samap.com.br e peça já a sua. Samap, quem está com você, sempre diz a verdade. Samap. Muito bem, depois do meu recado, agora é a hora que a porca vai torcer o rabo. Vamos lá, Júlia, vamos lá, chefe. Vamos lá. Agora é com vocês. Boa sorte, chefe. Sem revelar, sem falar nada, só saborear. Ok. Ô, chefe Caio, pera, pera, vai com calma. Júlia, deixa um pouquinho para mim, hein? Agora os nossos jurados irão para o canto da decisão e só voltem com o veredito final. Então vamos lá, porque esse é o meu momento. Olha só, até que elas se saíram bem, viu? E não é que os dois pratos estão muito bons? Ai, meu Deus. Os dois estão ótimos. Muito bom. Tirando aquele sal, tirando aquele sal, você pode matar o rumo hoje. Alguém, isso. Mas os dois estão saborosos. Parabéns. Bom. Eu preciso tomar o melhor café do Brasil. Roda aí. Vocês sempre me perguntam qual o segredo para tanta disposição e energia. O segredo é o café da manhã. E o meu dia não começa sem o meu café da manhã. Eu vou aproveitar agora esse intervalo para tomar o meu café da manhã. O café da manhã extra forte é encorpado. Tem sabor suave que permanece na boca por muito mais tempo. Além de um aroma marcante. E quem é que não gosta daquele cheirinho gostoso de café passado na hora, hein? Além do sabor único, o café da manhã passa por um rigoroso controle de qualidade e seleção de grãos para levar para a sua mesa uma bebida de primeira. E claro, com a qualidade do Grupo dos Irmãos. Então, pensou em café? Pensou em café da manhã? Olha só, dá para sentir o cheirinho aí de casa. Depois de provar o melhor café do Brasil, chegou a vez delas. Que cozinharam aqui no Hora H. para sentirem na pele se a coisa está boa ou se não está boa. Vamos lá? Vamos lá. Mas você vai começar pela concorrência. Eu achei a Lu muito... De organização. A Lu achei ela mais organizada. A Deluís estava mais atrapalhada. Não quer dizer que a Lu estava mais organizada. Mas eu vi uns picadinhos assim do lado, na lateral ela não limpou, deixou lá. A Lu deu uma... Se bem que era mais simples, né? A Deluís. E olha só, eu já estou com o Vale Compras Covabra de 500 reais. De quem será? Será da D ou será da Lu? Está fraco, hein? Pode ser que não. Como é que está o coração? Está meio um. E aí? Continua. Estou ansiosa. Está? Muito bem. Eu não sei quem venceu, não sei quem leva para casa o Vale Compras Covabra, mas eles sabem. Eu quero ouvir as considerações da nossa jurada. Manda bala, Júlia. Bom, a Lu, eu gostei muito da criatividade. Das duas, na verdade, porque a gente nunca tinha comido um estrogonofe de linguiça, né? Nenhum dos dois pratos. E nem uma lasanha de merluza. Verdade. Uma novidade, né? Foi muito boa. Eu acho que teve a questão do sal, para uma para mais, outra para menos. E a questão também da lasanha, que está com bastante molho. Eu acho que o requeijão iria ajudar muito nessa hora. E no seu caso, quando você ficou se antecipando para o final, acabou sacando muito sal na salada. Sim. E acabou prejudicando também. Chefe? Chefe, é com você, chefe Caio. Sem revelar quem vence, hein? Difícil. Não revela quem vence. Foi difícil. Difícil? Mas pau a pau ali? Foi bem parecido. Porque onde uma pecou, a outra acertou e ficou aquela... Caramba! A gente ficou brigando. Uma diferença pequena. Muito pequena. Mas suas considerações antes de revelar. A verdade é assim. As duas trabalharam bem. Ela conseguiu se organizar rápido, colocar a lasanha dela no forno. A D estava mais atrapalhadona, cortou um pedaço do dedo, correu, fez. Mas no final conseguiu entregar alguma coisa. Importante que todo mundo entregou. Com muito sufoco, mas entregou. O sal foi um ponto das duas. Um para mais, o outro para menos. A criatividade foi um ponto positivo das duas. Realmente são pratos inéditos. Muito bom. Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação. Agradecer, Lu, a sua participação. Foi muito bom ter vocês aqui. Agradecer aos nossos jurados, o Caio e também a Júlia. Muito legal ter vocês aqui em mais um programa. E agora eu quero saber quem vence o programa de hoje. Vamos lá. Quem vence o programa de hoje, chefe Caio? Foi uma decisão difícil. Foi muito perto, pontinho a pontinho. Mas a D ganhou. Parabéns, D! Eu estou muito feliz. Confesso que eu não esperava. Eu achava que a minha adversária ia ganhar, porque o prato dela também estava muito bom. Mas ganhei. Foi muito difícil. Mas a nossa querida Lu também ganha presentes. Obrigada. Ganha aqui presentes, Renata. Ganha presentes, café da manhã. Olha que maravilha. E tem aqui um Ligue Brim, produto de extrema qualidade e utilidade na cozinha para você. Esse aqui é para você, para você não cortar mais o dedo. Tá bom? Ligue Brim, descascador. E aqui produtos Renata para você. Obrigada. Produtos café da manhã para você também. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Semana que vem nós estaremos de volta. Eu te espero. Fique agora com Domingo Legal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Hora H, com Henrique Martim. Oferecimento, produtos Renata. Supermercados Covabra. Grupo Benassi.